A CIDADE NO BRASIL 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 horário e acreditamos que aquilo era o suficiente, sem questionar. No passado, fazíamos sacrifícios humanos e acreditávamos que estávamos quitados das dívidas com os deuses. Até hoje fazemos promessas bacanas. Isso reflete ainda essa necessidade de objetivar o sagrado, de objetivar a religião, de objetivar aquilo que a gente ainda não conhece. Nós somos contra, nós, espíritas, a visão de santidade, mas mal o Chico desencarnou já praticamente este peregrinação do que o homem. Por que isso? Não há crítica. Isso é um processo ainda do irracional e emocional, que é muito bom, porque nós temos emoção, nós nos movendo, nos movendo pela empatia, o que é um bom sinal, nós somos psicopatas, estamos ali nos movimentando dentro de um processo de uma ligação emocional, mas ainda irracional, ainda objetivando, ainda visitando em torno de Kardec, em Paris, e acreditando que ali ele estaria, não, ali é uma representação dele que pode me ligar de forma psíquica, de pensamento, a Kardec. E tudo de bom que ele me remeta nos seus ensinos, nos seus exemplos, eu vou para Jerusalém fazer uma preligação nos passos de Jesus. Jesus é muito maior que os passos que ele seguiu em Jerusalém, mas para nós é importante que uma maneira de um objetivo para esse sagrado, de trazer mais próximo de nós a matéria que vai representar a gente. Tento fazer uma analogia nesse momento, nesse respeito, eu vou trazer três elementos. O som, a sonolência quando assim que nós estamos acordando o som e o despertar. Então, temos o som, a sonolência do despertar e finalmente o despertar. Muitos que vivem na Terra estão num som profundo. vivenciando o que eu chamo particularmente de zero. O zero, graficamente, lembre-se, é um ciclo em que não existe começo, enfim, não vai para lugar algum, fica só círculo. É uma autoalimentação. Você não vai para nenhum lugar, você se acumula naquele ciclo. uma cumulatilidade negativa, porque não há uma produção externa do diferente do que está a ser legal. É um ensinesmamento, é uma vida voltada para si, é um ciclo voltado apenas para os seus próprios atores. Nós conhecemos pessoas assim, pessoas que possivelmente nunca fizeram questionamento nas pernas da vida que vinha, o motivo pelo qual estão aqui, da onde que veio, para onde irá, o que é Deus, será que Deus existe? Por que ter filhos e tentar levar a maluco a Deus? Por que fazer o bem? Não há esses questionamentos. Vive o imediatismo, vive a conquista material e nos preocupam com o amanhã. e Uma milpia, uma cegueira? Enfim, existem muitos ainda nessa condição, como no passado já estivemos, se não nessa vida e outras em caras suas. E hoje somos estudados disso, estamos aqui procurando entender ou pelo menos transpor a irracionalidade do sagrado para tentar entender esse sagrado. E trabalhar a nosso favor com essa transcendência, com essa religiosidade. religiosidade, eu ligo a palavra religião com religar, que é uma expressão que foi mais consagrada por São Agostinho, do regar, do retornar até a do filho pródigo que volta à casa do pai. que Deus gere a gente e nós viramos a Deus e às costas e esquecemos de que existe algo maior que o nosso próprio humilho. A gente, com violência, com destruição, tudo o que está ao nosso redor, omissionamos posições sociais e se para isso tenhamos sobrejudicado quem não faremos e de repente nós temos um despertar, um estalo. Isso acontece com a dor, com a doença, com o apelo de alguém, com o apelo até material. Faz com que de repente a gente acorde desse sonho ruim, desse aconhecimento, dessa perda de tempo, mas ainda estamos avalados na sua novência e essa religação ainda é turbulenta, é vacilante. Todos nós tivemos essa experiência, estamos ali dormindo e a gente acordamos e ficamos lá na perda e ficamos ainda entendendo onde nós estamos, o que aconteceu. É ainda, isso reflete exatamente o nosso estalo, o nosso momento de acordar e entender que a vida é muito mais que vivenciar a matéria. Porque a vida é vivenciar o outro, o diferente, o igual, porque a vida é entender que nós temos uma posição. E quando chegamos a esse ponto, com a dor, com os sabores, faz com que a gente acorde, nos empurre, nos tire da inércia, da letargia, nós vamos ter o despertamento, o despertar, a alvorada, o religar, a reconexão com esse sagrado. Como eu disse, ainda que de forma irracional, já limite uma inutilidade voltada para algo maior, ainda que seja ritualística, ainda que não seja voltada para a caridade, apenas para o trabalho de elaborações, já é um despertar. Passamos a ter o existencialismo, voltamos às indagações, de onde eu vim, de onde eu vou, de onde eu sou, de onde eu existo. Isso é essencial ser questionado, pelo menos uma vez na vida. Altas indagações, o que eu fiz? 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 O que é o certo e o errado? O despertismo começou com perguntas. Ainda existem muitas perguntas, mas precisamos dar volume, seguir os passos. é claro que esse despertado, como eu falei, incompleto, quando eu me ainda influido de racionalidade, mas um passo de cada vez. Hoje, nós aqui já podemos dizer que estamos um pouquinho além da irracionalidade e conseguimos entender o sagrado como a vida espiritual. Eu sou e continuarei sendo. Vivo e continuarei vivendo. Estou aqui e estarei do lado de lá. Em comunhão. Isso nos dá maior leveza. Mas, quer saber, a leveza maior é entender que não importa quanto nós tenhamos errado nesta vida ou nas vidas anteriores, sempre teremos uma segunda chance. E mais outra segunda chance. E mais outra segunda chance. Temos a eternidade. Isso é iniciar um despertamento mais racional. Entender que não é pelo ritual que eu vou alcançar a plenitude espiritual. não é pelos objetos, pela batanha que eu vou me tornar uma pessoa melhor ou salva das peritências que me reservariam segundo as religiões mais tradicionais quando eu ouro. Não. Não. é o meu hoje não é o meu agora são as minhas escolhas são os caminhos que eu escolho a ter por mim e um dos caminhos que creio eu se não a totalidade dos presentes aqui, mas pelo menos grande parte é o caminho da religiosidade porque o dinheiro não vai trazer a felicidade que se espera porque a doença não escolhe a pessoa conforme sua posição social financeira. A morte vem para todos. O que vai nos dar uma satisfação uma melhor acomodação para as nossas inquietações em virtude dos problemas da vida e santemos muito ainda vivemos um mundo de provas e expiações e o amigo fala vocês percebem? É saber que tudo tem propósito sobre os resultados do passado sobre os resultados das nossas escolhas e seremos resultados das escolhas de hoje. isso é libertador porque eu dependo do alheio eu dependo da sorte eu dependo de ficar brichos de deuses individuais bem ou mal cantados eu não dependo de determinados rótulos religiosos que pudessem representar do lado de lá que me falam uma pessoa melhor ou bem lá eu dependo de mim no meu sentido mais religioso do ser de fazer o bem e entender a minha posição nesse mundo. Então retomando o início quando eu falo de caminho de religiosidade eu falo muito além do modo religioso de nossas profissões eu falo de valores eu falo de princípios eu falo de filosofia de vida e como eu falo de filosofia de vida não é teoria que me fará um eloquente um intelectual é a tática. As palavras a linguagem humana nós nos destacamos com essa capacidade de linguagem de comunicação de transmissão de conhecimento de herança cultural isso é destrutivo do ser humano do seu ser racional tudo isso de nada vai adiantar se não ser aplicado no dia a dia não adianta a gente ter avisado que caridades nós não fomos caridosos e caridoso não é entregar sobras a gente é ser mais emergente paciente aceitar mais as pessoas com relação aceitar o mundo como ele é ter mais paciência diante das dificuldades e ele sabe que não é fácil ninguém diz que isso era fácil então adotar uma filosofia de vida pela qual você vai colocar em prática valores pelos quais você vai ser íntegro íntegro em qualquer circunstância íntegro ao contrário de fragmentado o pessoal fragmentado é que não tem opinião que não tem um direcionamento que vai ao sabor dos ventos e uma ventania derruba íntegro é a ideia de Jesus dizendo da semente que cai na rocha que cai na areia ou que cai no terreno fértil que tipo de semente que tipo de terreno e semente vocês escolhem para ver com vocês então vejam eu falo de racionalidade de abrir a mente então se diz religiosidade mais intensa e profunda não é para nós sermos eloquentes portanto versados doutores porque como já disse ainda que eu falaria dos homens e dos outros sem a dor nada seria então me parece que o caminho está no exemplo que nós tivemos há dois anos Jesus uma figura muito comprometida que eu convive essa história tem livros que falam sobre ele muitos aliás estudiosos que se dedicam só a época em que ele viveu e há muitas versões de Jesus mas quem contesta a versão dos exemplos que ele nos faleceu das curvas das curvas que ele realizou e dos ensinamentos que ele não perdeu a oportunidade de trazer e que ficou para as posteridades dos humanos passados e aqui estamos falando Jesus ele tem tudo a ver com a racionalidade eu separei aqui alguns exemplos que é a vivência moral essa vivência da retidão de valores de filosofia prática eu vou alvo no evangelho lá em casa para ler e caio a farra um trecho que ele fala eu não vim para ser servido mas para servir que é a passagem do ar ao pés antes de o que aconteceu o suplício ele já sabia o que estava para acontecer foi amar os pés os apóstolos eles não queriam Pedro foi relotante não mestre ele falou eu preciso fazer isso para que vocês entendam o que eu vim para ser servido mas para ser então ele vem trazendo esse da humildade e humildade que importa quantos de nós somos unidos verdadeiramente nesta sala aceitamos o amor gênero aceitamos o salvo da vida aceitamos uma uma contrariedade de alguém essa vontade de humildade é o orgulho e é mais fácil entender e mapear o orgulho que a humildade porque o orgulho ainda está muito encostado no nosso ser tem outro exemplo da mulher adulta em que as pessoas levam ela até a rua e se preparam para aprevejá-la e chama Jesus para afrontá-la novamente dizendo o que fazer por causa dela já que a lei de Moisés ali se viu impõe o aprevejamento Jesus não diz que a lei está errada velha dura ele só gira que inicie na execução aquele que chegaria de pecados que ataque a primeira pedra aquele que chegaria de pecados que julgue aquele que nunca errou ou que aquele que ainda que não tem mais por outras palavras não tem mais chance de errar que é puro e assim as pessoas vão salindo pouco a pouco envergonhadas porque até então naquele momento não tínhamos ninguém nessa condição então não julgo isso para não ser educados olha que regra moral de civilidade Jesus nos traz em muitas alterações o outro exemplo de Zaqueu Zaqueu ficou rico fazendo mal fazendo coisas erradas como se nada aconteceu isso não acontece no evangelário mas Jesus entendia os propósitos aquilo ele estava arrependido ele queria se transformar porque nem ouviu a duvimento superterna acredite todos serão uma segunda chance e outras serão uma chance e outras serão uma chance e diz Aqueu que sabia que era goiado ele queria ver Jesus estava ali escondido Jesus falou eu vou quero um tempo onde abuso Zaqueu vou meus meninos em sua casa Zaqueu desce pela árvore Zaqueu ficou tão feliz pela humildade do mestre não precisa ser um espírito elevadíssimo ter alguém que era mal visto pela sociedade e mais e não julgá-lo e permitir que Zaqueu dissesse mestre eu vou refazer o que eu fiz de errado e Jesus disse hoje a salvação entrou em sua casa o que seria se Jesus ignorasse essa pessoa de marido que era longe de mim o que seria seríamos nós e não Jesus Pedro Pedro relegou Jesus três vezes o Pedro a rocha Pedro mas ele pôde ressignificar e se tornar um dos apóstolos mais importantes e atuantes da causa intestinal mesmo tendo errado sobre ressignificar e aqui nessa sala todos nós praticamos em alguma medida em algum momento da nossa vida um erro que precisamos ressignificar e fazer o bem a partir desse erro Paulo o que é Paulo mudou até de nome porque ele renasceu a religação dele foi plena profunda a religação dele o sentido de religiosidade dele de valor a ponto de ficar três anos sem cruzo para fazer essa inovação de voltar como um grande expoente do cristianismo um grande responsável por tornar o cristianismo hoje uma maior religião do Pai Jesus também ensinou muitas outras coisas como a paciência o perdão perdoa Judas perdoa na cruz as pessoas sabem o que faz o mal via a gente como crianças como nós temos hoje uma criança fazendo traquilagem fazemos é uma criança ainda tem muito para aprender é Jesus não para nós vocês são crianças e tem muito para aprender então veja Jesus é o caminho da rationalidade de forma a gente introjetar valores princípios e uma filosofia prática de vida você deixa de ser você e o mundo como dois elementos distintos você passa a ser você no mundo ou um todo porque o mundo que está de fora eu interajo nele eu mudo esse mundo conforme o livro aberto e olhem vocês esse mundo também muda a mim nessa constância eu interajo com o mundo eu mudo e o mundo também muda conforme as minhas escolhas conforme os meus valores conforme o meu livro aberto e as responsabilidades que decorrem desse medo do que a vida não somos distintos do mundo e se o planeta está em uma situação difícil do ponto de vista moral é a nossa morada é o planeta que compõe a nós mesmos e fazemos parte dos erros que ainda encontramos nesse planeta nessa sociedade nessa comunidade somos partes integrantes desse todo e temos nossa parcela de responsabilidade eu vivo hoje me preocupo com as gerações que se seguem com o lixo que eu produzo eu me preocupo com o meio ambiente eu me preocupo se eu compro uma roupa que tenha trabalho grave será que eu tenho agido de forma correta perante a sociedade onde eu vivo não furando fio não tirando vantagem não algum jeitinho para porque assim quem está recebendo algum tipo de vantagem não é necessariamente no equilíbrio da vida estar prejudicando alguém será que eu estou agindo dessa forma porque a gente vive aquela história do dia a dia da correria a gente não pensa no futuro a gente não pensa nem o que deixaremos de herança para os nossos filhos e netos e o problema está entrando num colapso não só da cegueira generalizada no campo da moral do descaso de uma frieza de uma falta de empatia para com as pessoas que estão em situação de rua as pessoas adultadas com parente mesmo que envelhece nós vemos uma cegueira rural que nós reclamamos muito dos outros mas não encontramos em causa dele um colapso orgânico porque nós poluímos muito o planeta e ele não está mais comportando o impacto de quase oito milhões de habitantes as nossas relações familiares estão se concluindo as relações sociais também nós vemos uma frieza no trabalho reclamamos do trabalho gostava mas enfim nós passamos a entender que estamos insabidos e precisamos ser felizes e ali que nós conseguimos entender que a vida merece todo o respeito porque é a vida que foi nos dada a oportunidade e não é fácil reencarnar não é fácil reencarnar e precisamos aproveitar precisamos respeitar o ritual precisamos respeitar o diferente precisamos respeitar as opções sexuais das pessoas precisamos respeitar as mulheres não é como são poucas as vezes que eu vejo no noticiário problemas envolvendo principalmente em outros países Argentina por exemplo casos de felicídio maus tratos de animais precisamos mudar isso entender como mundo é um todo e eu concordo nesse todo qual a escolha da religiosidade que nós queremos seremos predatores ou seremos cultivadores predador ou cultivador não é o que diz tudo cultivar multiplicar né seremos aniquiladores ou seremos multiplicadores porque aniquilador é aquele que subtrai extingue relações adormece no seu próprio oismo entorpece o seu corpo e o seu espírito da matéria intoxicante acha que o planeta é um outro diferente que a pessoa que é o outro é uma ameaça a todos nós esses são os aniquiladores mas queremos ser multiplicadores queremos ser apenas conhecedores sabe pensa num botinho que vai enchendo as moedinhas são as moedas do conhecimento fica tão pesado pra gente porque a gente acaba não liberando essas moedinhas para as pessoas ao nosso redor né isso é é o conteudista absorve muito o conteúdo mas não sabe pra qual razão pra qual direcionamento pra qual propósito ou seremos engajados que é sim pegar conhecimento engajar-se praticar agir que é pegar essa moedinha acumulada aqui nesse pote de conhecimento e multiplicar e não aniquilar e cultivar mais ainda incentivar engajamento o engajamento social o engajamento religioso que vai muito além das fronteiras dessa parede dessa casa eu prefiro um espírito atuante no trabalho na família no dia a dia sem precisar falar que é espírita mas em valdão sem falar do seu rodo religioso mas em princípio em filosofia de vida na prática do que somente aquele que comparece aqui um dia ou outro percebe o passo ou dá o passe traz a palavra a previsão evangélica e fica por isso mesmo não o engajamento é muito mais que isso o engajamento é procurar no outro a leveza de ser ser humano ser o irmão que precisa da intenção que não precisa de julgar isso que nós podemos ver nossa vida com a mesma leveza a partir do momento em que conseguimos perdoar o mundo onde vivemos vamos perdoar nós mesmos das nossas deficiências que ainda são muitas voltando portanto ao início da nossa tradição quando eu falo caminhos de religiosidade eu falo necessariamente no caminho de emotividade racional para o sagrado e o sagrado é o ser humano e amar a Deus sobre todas as coisas seja ele o que for que eu ainda comprei em totalidade e amar o próximo como a nós mesmos tão mais difícil que seja porque assim fazendo eu entendo que isso adivinou uma vida mais plena em termos de religiosidade mais profunda mais clara mais leve vamos portanto ser multiplicadores cultivadores e engajados essa mensagem que eu gostaria de levar para vocês como caminho de religiosidade aqui é a missão da nossa vida a nosso favor para o nosso bem e em consequência tudo é consequência isso tudo para tudo melhor e eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a oportunidade de estar por eu Mestre amado nós te rogamos Senhor por toda humanidade para que possamos sentir as bem-aventuranças de teu amor espalhadas Senhor porque os homens ainda andam como mendigos de amor buscando as coisas materiais muitas vezes esse amor que não leva a um futuro melhor Senhor Jesus se desperta em nossas almas este sentido de amar desejando cada vez mais o bem dos outros Senhor e Mestre ampara-nos para que conhecendo a doutrina espírita possamos honrá-la de maneira melhor amando nosso semelhante esclarecendo e que nas bem-aventuranças de uma vida eterna possamos sentir a grandeza de teu amor Mestre amado ser conosco neste aprendizado maior amparando-nos e trazendo-nos hoje e sempre as miradas de teu amor ser conosco Mestre hoje agora e sempre amém amén Amém 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 agora e no amém amém O que é isso?